Música Fala meus queridos e pá minhas queridas, estamos aí pra mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, eu respiro E o vídeo de hoje vai ser como pegar o Super Vegeta, que pra mim é a técnica que, sabe, que encaixa na minha build Porque pra todos que sabem, e pra quem não sabe, eu digo agora, a minha build é de distância Sim, eu sou tipo aquele menininho fraco, que pra ganhar tem que estar longe Agora são, faltas oito, sete minutos pras dez horas Amanhã é Halloween, que aqui no Brasil não importa muito Mas eu vou ter que sair pra comprar uma máscara, que isso Eu vi uma máscara lá na capital, vou ter que pegar um busão só pra pegar a máscara Eu acho que eu tenho até dinheiro E a questão vai ser o que galera? Vou mostrar pra vocês como pega o Super Vegeta, que igual eu disse na minha build é melhor E o Super Saiyajin é mais corpo a corpo, ok? Isso eu só consegui ver quando eu peguei o Vegeta, que eu consegui ver, beleza? Então bora lá, pra todo mundo que já pegou o Super Saiyajin, você já tá com tipo 95 do caminho andado, véi Sem zoeira Se vocês vão pegar o Super Saiyajin e não sabem Eu acho que eu vou deixar um link aí embaixo, vocês olhem aí embaixo De como pegar o Super Saiyajin Que é até tranquilo, pra falar a verdade Então vamos lá Chega de falar, levanta aí doido Bosta Beleza, então como vai funcionar, gente? Lembra que eu falei lá no vídeo do Super Saiyajin Que assim que você terminar e ganhar do Vegeta e do Goku Você ganha o Super Saiyajin Beleza Então o que vocês vão fazer? Feito isso, faça missões Missões paralelas, online, modo história, tanto faz Até aparecer esse sinalzinho aqui, ó De interrogação no mapa Na Cápsula Corp Corporação Cápsula Então a gente vai lá Ok Lembrando isso aí, você já tem que ter o Super Saiyajin Porque se você tem o Super Saiyajin, significa que você ganhou do Vegeta E você vai falar com o Vegeta que... É aqui mesmo, mas eu só quero ver um negócio aqui primeiro O problema é que esse toco aqui, esse pilar aqui é meio rápido Beleza, você vai falar aqui com o Vegeta Ele vai estar com um sinal de interrogação aqui em cima Fale com ele e enfrente o Vegeta Super Saiyajin Deu o Super Saiyajin Ganha qualquer rank, tanto faz Que você vai conseguir o Super Vegeta Ou seja, o Vegeta nos dá a técnica de transformação Saiyajin E também de Vegeta Que é melhor ainda E aqui, ó Vou mostrar pra vocês essa daqui, ó Confronto final com Vegeta Derrote Vegeta Que você vai ganhar o Super Vegeta Certo? Ele já tá aqui, vou mostrar pra vocês a transformação E terminar um vídeo assim Sim, é um vídeo pequeno Pois é, gente Eu vou aqui no modo contra um só Aqui, ó Vegeta 1 Vou transformar no 1 primeiro Aqui, ó Vegeta 1 Beleza Carregar mais o Ki Pronto E Vegeta 2, ó Esse foi o vídeo, galera Olha Olha, o cara desviou de todos os meus Ainda sei que é isso Toma Ah, véi Você tá me zoando Olha aí Vamos brincar, então Não, nem arrancou nada Tome isso aí, ó Sai tomando Ele aumenta o Ki, tá? Vou mostrar aqui a descrição do Do trem Do trem Do trem Beleza Falta mais um Beleza Então era esse o vídeo Super Vegeta Super Vegeta Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Compração de técnicas Super Vegeta Tá aqui, ó Explosões Ki mais fortes que qualquer outro tipo de Super Saiyajin Quanto mais que você tiver Maior será o nível Quanto você se transformar Máximo de 2 E aqui no Super Vegeta O máximo é de 3 Beleza? Então era esse o vídeo Muito obrigado pra todo mundo que assistiu Valeu Deixa o like O que que é isso? Ah, o Radito Não, o cabelo do Radito Tá estranho ali Era isso, valeu E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri